Good translator? Yes, very good. Eu entendo, eu entendo em inglês. Mas enfim, é... O quarto passo é comando, porque todo aquele que é chamado, todo aquele que tem um chamado, um propósito, uma missão, a responsabilidade também é dele. Muitos de nós estamos tentando transferir a responsabilidade do nosso chamado para outros. Infelizmente. Eu não estou falando de vocês não, estou falando de mim. Todo dia, algo em mim luta contra o propósito. Todos os dias. E eu preciso encontrar uma justificativa para isso. E a melhor justificativa é transferir para alguém. E... O quinto passo, que é executar uma excelência. Tudo isso de forma simples, é escrito basicamente para pequenos empresários, porque os administradores mais experientes não devem ter já isso. Eu creio, eu nunca fui um grande administrador, um grande empresário, mas creio que pode contribuir. Então, esse é o ministério que Deus tem nos concedido. E, essa manhã, eu quero pedir que, de acordo com isso, vai ficar o nosso tempo. É, já estamos atrasados.